Pã, 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 me... É... Pô, faz tempo que eu não gravo, tá? Eu tô com saudade da abertura. Pó, pão, 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 pão... Mr. Sandman, bring me a dream, pão, 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 make him the cutest that I've ever seen... Sim, meus amigos! Eu sou Vinicius e esse aqui é o Dois Quadrinhos. Yeah! Uhul! E começamos muito bem hoje. Batman e Robin, um lançamento bem recente da Panini É uma edição definitiva que contém toda a fase do Grant Morrison aqui por esse título São 16 edições ao todo O preço de capa é meio alto, né? São R$99,00 Mas também, né, cara, olha o tamanho disso aqui Olha o tamanho da lombada, pra vocês terem uma ideia Mas dá pra achar pelo busca-pé por um preço bacana E a Panini ataca novamente Pra variar, olha o tamanho do encadernado perto do resto da coleção Olha isso É gigante, assim, não combina em nada com o resto da coleção do Batman pelo Grant Morrison Valeu, Panini! Não, brincadeira, tá? A edição é realmente muito linda, assim Vale a pena ser nesse formato grande Pô, tu aproveita muito mais a leitura E, nossa, vai ficar linda na estante, assim Eu não sou um cara que valoriza muito isso, mas Essa aqui eu tenho que admitir que vai ficar bonita A lombada aqui é enorme, é muito legal Eu já tinha lido uma boa parte dessa fase Nas mensais, né? Só que fazia muito tempo Eu mal lembrava do que tava acontecendo Nossa, e agora que eu li tudo Isso aqui é muito bom, é um gibizão, assim, divertido Vale a pena ler Esse encadernado, ele segue os eventos que aconteceram Perto ali do final, do crise final No caso, como vocês devem estar cansado de saber O Batman morreu Ele toma o raio ômega do Darkseid E acaba ficando perdido no tempo, né? Ele não tá exatamente morto Nisso, pra que Gotham não fique sem um Batman O Dick Grayson resolve vestir o manto do morcego E o Damon Wayne, que é o filho do Bruce Wayne Que foi treinado pela Liga das Sombras Ele vira o Robin E nesse encadernado, a gente vai acompanhar as aventuras deles, né? São vários arcos deles enfrentando criminosos Sabe que eu nunca gostei do Robin, cara? Sinceramente, assim, eu até procurava não ler as histórias do Batman Em que ele participava Mas esse Robin do Morrison, o Damon Wayne Ele é um personagem muito legal Ele é meio irreal, né? Porque, afinal, né? É um garoto de 10 anos Que é um assassino profissional Mas se tu consegue aceitar isso E entra na brincadeira Ele é um personagem que funciona E o Morrison, ele estabelece uma dinâmica muito legal entre eles Os dois, eles têm cada um o seu dilema, né? O Dick, ele tem que substituir o Batman, né? Que, cara, é uma tarefa complicada Ele sofre muita pressão Enquanto o Damian Ele tem que contrariar a sua natureza Porque ele foi criado pra ser um assassino profissional Só que agora ele tem que ser um herói Então é estranho pra ele É engraçado também que o Morrison Ele usa vários vilões coloridos E meio caricatos ao longo da história Logo no primeiro arco aqui Os dois, eles enfrentam um cara com uma máscara de porco E é muito perturbador Porque esse porco Ele pega os seguidores dele E coloca uma máscara de boneca, assim Funde a máscara ao rosto da pessoa, assim É um troço meio doentio E ele fala coisas sem sentido o tempo todo É um maluco, assim Depois eles enfrentam os integrantes de um circo E mais pra frente Um vilão chamado Flamingo Que é muito engraçado, assim Eu não vou mostrar Pra não estragar o impacto visual que vocês vão ter Quando lerem o quadrinho É muito engraçado, assim É um vilão bem com a cara do Morrison Cada arco dessa HQ Ele é desenhado por um artista diferente São cinco ou seis arcos, se eu não me engano O que eu mais gostei foi do primeiro Que é desenhado pelo Frank Quitely Assim, que é um dos meus desenhistas favoritos Inclusive ele tem uma longa história com o Morrison Ele já desenhou muita coisa Que o Morrison escreveu E o segundo desenhista que eu mais gostei Foi do Fraser Irving Que, eu não sei se assim se pronuncia Ele desenha o último arco, assim Ele tem uma arte bem diferente, assim Um pouco realista Com uma colorização bacana Pra quem quer acompanhar a fase do Morrison Pelo Batman A ordem de publicação seria a seguinte Primeiro o Batman e filho Que aqui a gente é apresentado ao Damon Wayne O filho do Bruce Wayne Depois vem o Luva Negra Depois do Descanse em Paz Aí tu já pula pra crise final Que é quando o Batman morre Depois o retorno de Bruce Wayne Que é quando ele retorna E aí sim vem o Batman e Robin Ah, Vinícius, mas tem que ler tudo isso aí pra entender? Eu acho que não O começo dessa HQ Até mais ou menos edição 10 Ele não exige muito de conhecimento cronológico, tá? São aventuras do Batman e do Robin enfrentando vilões Mas a partir daí Começa o retorno de Bruce Wayne Aí seria legal Que tu lesse isso aqui ao mesmo tempo Porque as histórias se passam em paralelo Eu acho até que Não só pra entender o Batman e o Robin Eu acho o retorno de Bruce Wayne bem legal, tá? Vale a pena ler Numa escala de 0 a 5 Eu dou um 4.4 Eu gostei muito dessa HQ O Morrison, ele usa vários clichês ao longo da história Mas eles são muito bem utilizados Ele também faz várias referências A histórias clássicas do Batman Como morte em família Num determinado momento Sem contar que ele muda o tom da HQ o tempo todo Às vezes ele passa de uma hiper violência Com o Damon lá Batendo em todo mundo Pra uma coisa mais engraçada Que aí seria a relação entre os dois Outro ponto Que esse é um quadrinho entendível Não é como essas obras do Morrison Que tem que quebrar a cabeça pra entender, sabe? É uma história bem mais simples, assim Eu recomendo, tá? Vale a pena ler E agora o assunto é Imperdoável Uma das coisas mais legais Que eu li esse ano No caso isso aqui Saiu pela Devir Em 2013 Inclusive o Alberto Acho que é o Alberto Gonzaga Um parceiro que Ele me indicou Isso aqui E eu acabei levando um tempão pra ler Eu tenho isso aqui há Acho que quase um ano O preço de capa é R$45 E ele é nesse formato paraguaio No caso Ele é menor, né? Que uma edição americana comum Vocês podem ver aqui E é caríssimo Porque são R$45 Por quatro edições americanas Antes de mais nada Eu acho que é legal de comentar Sobre a editora Devir Assim Eu gosto dela, tá? Mesmo ela lançando nesse formato paraguaio Eu gosto, tá? Não me importo tanto com o formato menor O que me incomoda É que ela leva muito tempo Tempo? Ela leva muito tempo Pra publicar suas séries Pegando por exemplo The Boys The Boys Saíram recém quatro encadernados Sendo que um saiu Esse mês ainda, sabe? Então leva muito tempo Saga também Eles estão com os direitos De publicação Eu acho que Há um ano e pouco Mais ou menos E até agora a gente não viu isso nas bancas Ou nas livrarias, né? No caso Então eu, particularmente Eu comprei esse volume 1 E não pretendo aguardar os outros lançamentos Da edição nacional Eu já vou partir pra importar, tá? De tanto que eu gostei disso aqui Eu vou começar a importar São nove encadernados ao todo Então ainda faltam oito E se eles lançarem um por ano Cara, vai levar muito tempo Assim, eu não vou aguentar Ah, faltou falar que Essa série Começou a sair lá fora em 2009 E ela finalizou em 2012 São 37 edições ao todo Então ela é razoavelmente recente Aqui acompanhamos a trajetória do Plutoniano Que seria um super-homem No caso, isso aqui saiu lá fora Pela Boom Studios E como o super-homem é da DC, né? Eles não podem chamar de super-homem Mas ele é um super-homem, basicamente E o nosso querido Plutoniano Ele resolveu virar a casaca De um cara bonzinho Aqui vocês podem ver Quando ele vestia branco Ele virou um cara evil E agora ele veste preto, né? Nada mais justo E ao longo da história A gente vai vendo a versão dele no presente A versão evil dele Ao mesmo tempo a gente tem vários flashbacks dele no passado Quando ele era aquele herói bonzinho Bebedor de leite Então uma das graças do quadrinho É tu tentar sacar Por que raios ele mudou, sabe? O que aconteceu com ele Que ele virou o maior vilão da Terra Vocês não tem noção, assim Quando eu digo um vilão Eu gostaria que tu não imaginasse Aqueles vilões meio bucha, sabe? O Plutoniano Ele é mau, cara Ele é muito mau Imagina isso É o super-homem despirocando, assim Ele virou um vilão Sem escrúpulos Cruel Ele faz da Terra o seu brinquedinho É uma HQ, assim, pesadíssima Logo nas primeiras páginas Aparece ele indo Na casa de um amigo dele Um antigo colega de Liga da Justiça E ele com a visão de calor Incinera a família do cara E o cara Na frente da filha Ah, e falando em Liga da Justiça Um dos objetivos do Plutoniano É acabar com todos os antigos Colegas de equipe Enquanto o objetivo deles, né? Logicamente É tentar acabar com o Plutoniano É muito bacana Que durante a história Eles vão procurando métodos De matar um super-homem E tu vê, assim O desespero No olhar deles Assim, quando eles acabam Se encontrando Essa é uma HQ escrita pelo Mark Waid Que é o roteirista do Reino do Amanhã E também tá tendo uma fase agora Bem elogiada pelo Demolidor É um baita roteirista E a arte é do Peter Quills Que eu nunca tinha lido nada Desenhado por ele Mas a arte dele combina bastante Com o tipo de história Que o Waid tá tentando contar E as capas São do John Cassidy Que é o desenhista de Planetary, né? Surpreendentes X-Men Então tu tem lindas capas nessa série Numa escala de 0 a 5 Eu dou uma nota 5 Pra isso aqui, assim É o tipo de quadrinho de herói Que eu gosto de ler, sabe? Se tu é um cara que tá cansado Das histórias bobinhas De super-heróis, assim Lê isso aqui Que vai te dar um refresco de alegria Se eu tivesse lido Imperdoável Na época que ele saiu aqui no Brasil Que foi em 2013 Com certeza eu teria colocado Assim entre os melhores do ano O objetivo dessa HQ É simplesmente subverter O gênero de super-heróis Tu vê todo o mito do super-homem Que tu constrói Com toda aquela beleza Tudo dando certo Tudo bonitinho Tu vê ele sendo destruído Assim, com uma abordagem Extremamente realista O super-homem Ele passa por cima de governos A mídia também É bastante retratada Durante a HQ Então tu tem cada vez mais Um senso de realidade Tá vendo isso? Tu acha que então Vale a pena pegar o primeiro? Cara, eu acho que mesmo sabendo Que a Devir vai levar décadas Pra terminar de publicar Isso aqui no Brasil Eu acho que vale a pena Pelo menos comprar Esse primeiro volume Ele não chega a te responder Todas as perguntas, né? Tu não vai descobrir logo aqui Por que ele virou do mal Mas ele pelo menos te dá Pequenos indícios Do que aconteceu com o Plutoniano Bom galera Era isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ficam as duas recomendações São quadrinhos caros Mas que pelo menos valem O tempo de leitura Fica o link dos últimos Dois programinhas do canal Que é uma entrevista Com o Sidney Guzman Bem bacana No lançamento do Bidu Aqui em Porto Alegre E um outro sobre o sorteio Que tá rolando aqui no canal No caso eu não sei Se eu vou postar o sorteio Antes desse ou depois Mas eu vou deixar aqui o link, tá? Senão tu volta aqui Depois que vai estar o link Beleza? Tchau!